Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil, você vai ouvir que o Brasil vai exportar vacinas contra a rubéola e sarampo para países em desenvolvimento da Ásia, África e América Latina a partir de 2017. Até a próxima quarta-feira, mais de 2 mil profissionais estrangeiros do programa Mais Médicos devem desembarcar em todas as capitais brasileiras para a última etapa do acolhimento, antes de começarem a trabalhar. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!